Pantaleão, vem lá Eu quero ver o som no talo e teu corpo tremer Eu quero ver o grave dominar tua mente Eu quero ver bumbum da check na minha frente Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver o som no talo e teu corpo tremer Eu quero ver o grave dominar tua mente Eu quero ver bumbum da check na minha frente Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver Mão na cabeça, check Desce pelo corpinho, check Uma reboladinha, check Agora tá no ponto, seu mandato obedece Mão na cabecinha, check Desce pelo corpinho, check Uma reboladinha, check Agora tá no ponto, seu mandato obedece Desce, desce, desce Desce, 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 desce Puxa o seu vítima, veste Gag, 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 gag Ruxel, vamo acelerar mais um pouquinho, vai Um, dois, um, dois, três Um, dois, três Bumbum check Tchau, 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 tchau Tchau, tchau